Música E tu etes todos os amostérios A música que tu faze nem animais A lã-la que tu es satanhar Se a gente do ano que vai te Tu leves em frente a que tu sai mamães na beira A CIDADE NO BRASIL 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 C'est a pé se piétar, c'est le papo de ver A túle que te bea, waah Apele a la fuga Apele a la fuga Apele a la fuga Apele a la fuga